Sou eu de novo, ouço a minha voz Sabes o quanto eu preciso de ti Pode falar comigo, estamos a sós Tô inseguro, eu não vou mentir Me dá tua mão pra caminhar no mundo Quantas maldades eram um absurdo Moleques que nem chega a ser adulto Quantas famílias eu vejo de luto Os que se foram a saudade é forte Lembro de quando era nós por nós Um dom do crime não existe sorte Só a oração da mãe livra da morte Um dom do crime não existe sorte Só a oração da mãe livra da morte Senhor, se nesse mundo ainda existe amor Senhor, tem compaixão do menor sonhador Senhor, tô nesse mundo pelo teu amor Senhor, passei sufoco mas sou vencedor Senhor, passei sufoco mas sou vencedor Passei sufoco mas sou vencedor Passei sufoco mas sou vencedor Senhor, se nesse mundo ainda existe amor Senhor, tem compaixão do menor sonhador Senhor, tô nesse mundo pelo teu amor Senhor, passei sufoco mas sou vencedor Passei sufoco mas sou vencedor Passei sufoco mas sou vencedor DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Sou pouco mas sou vencedor Passei sufoco mas sou vencedor Ouça minha voz Se aviso o quanto eu preciso de ti Pode falar comigo, estamos a sós Tô inseguro, eu não vou mentir Vem dar